Então, vamos pular mais um pouquinho assim, ó Meu coração, você que faz a minha vida variar Tá na luz que passa pelo ar Passa também pelo seu olhar Ai morena, abraça sem chorar Que mágica a dor da minha boca Nem você, o meu, meu, lá Nem você, o meu, lá O meu, lá que é pra canoa não virar E a vida boa na cabeça invadir Ai, coração, será que tá boa? A paz depois, depois da paz eu quero paz Aonde você vai, meu sonho vai Meus sonhos vão A partir de repente a sua mão Meu coração, você que faz a minha vida variar Tá na luz que passa pelo ar Passa também pelo seu olhar Ai morena, abraça sem chorar E mágica a dor da minha boca Nem você, o meu, lá Nem você, o meu, lá Lá, ué, lá, ué Lá, ué, lá, ué Lá, ué, lá, ué